Eu quero conversar com você sobre esse episódio Em que Jesus caminha sobre as águas E Jesus ensina para Pedro como fazer isso também Vamos primeiro no texto Trazer o texto à tona na nossa mente Esse texto é o texto de Mateus 14 Para você que está em casa E esse texto diz que Depois que Jesus havia despedido as multidões Jesus pediu que os discípulos fossem para o mar Atravessassem o mar E que ele ficaria por ali Para despedir as pessoas Então os discípulos foram E Jesus ficou E Jesus demorou ali Porque a Bíblia diz que ele ficou fazendo oração E ele ficou fazendo oração até de madrugada E os discípulos no meio do mar Esperando Jesus Diz a Bíblia que Por volta das três horas da manhã Jesus veio até os discípulos Caminhando sobre as águas E quando os discípulos perceberam Que Jesus vinha andando sobre as águas Eles não acreditaram que fosse um ser humano Eles disseram que era um Os discípulos pensaram que Jesus fosse um fantasma E começaram a gritar de medo E Jesus disse uma frase para eles E ele diz essa frase para nós também Eu queria que você pegasse o seu folheto E localizasse essa frase E gostaria que você dissesse E repetisse essa frase Como se Jesus estivesse dizendo isso para você Você vai repetir essa frase Tomando posse de cada palavra Dita por Jesus Conseguiu encontrar o versículo? É o versículo 27 Jesus porém logo lhes disse Coragem sou eu Não tenhais medo Aí Pedro Disse assim para Jesus Se é o Senhor Manda Que eu vá ao teu encontro Caminhando sobre as águas Jesus disse Então vem E olha o que aconteceu Aqui nós estamos só Reproduzindo o texto Não estamos fazendo interpretação nenhuma A Bíblia diz que Jesus Que Pedro desceu do barco E começou a caminhar Sobre as águas Os pés de Pedro Estavam acima das águas Ele não nadava Ele não batia os pés Ele caminhava sobre as águas Como se o mar fosse um tapete Fosse uma plataforma Como se o mar fosse sólido E ele por cima Do mar Aí diz a Bíblia Que quando Pedro Sentiu o vento Ele ficou com um sentimento Que também foi citado Na primeira leitura O sentimento de Elias E começou a afundar Aí ele gritou Senhor Salva-me Jesus segurou a mão de Pedro Deu aquele sabão nele Dizendo Homem fraco na fé Por que duvidaste E depois tirou Pedro Da água Os dois subiram no barco E os discípulos Adoraram o Senhor Para a gente poder interpretar Esse texto Nós vamos ter que pensar O seguinte Para a igreja O mar Representa a vida De cada um de nós Com todos os seus problemas Com todas as suas angústias Com todos os seus contratempos O mar É a vida Tem dia que o mar Está calmo Tranquilo Sereno Como diz a canção Tranquilo E favorável Assim também acontece Com sua vida Você já deve ter percebido Tem dia que está tudo Tranquilo Pacífico Mas tem dia que o mar Fica agitado E as ondas Ficam Chacoalhando Tudo que entra No mar Assim também tem dia Que a sua vida Parece Que vai virar De pernas Para o ar Tem dia que você Fica pensando Será que eu vou Dar conta De sair vivo Será que eu vou Dar conta De sobreviver As ondas Ficam tão forte O vento É tão intenso Que você acaba Sentindo O mesmo Medo Que Pedro Sentiu Qual é a proposta De Jesus Ensinar você A estar Acima De tudo O que te ameaça De tudo O que te faz Sofrer De tudo O que te faz Chorar De tudo O que te prejudica De tudo O que te Adoece Primeira coisa Que você deve estar Perguntando Padre É possível Isso Resposta Sim É possível Isso Jesus Conseguiu Isso E ele E ele Quis Ensinar Para Pedro E hoje Ele quer Ensinar Para você Que é Por cima É possível Você viver Uma vida Acima Disso É possível Você está passando Pela maior Tribulação E não se abalar É possível Você receber A notícia Olha Seu pai Seu avô Está com câncer E permanecer Sereno E calmo E tranquilo É possível Você ouvir O seu patrão Dizer Para você Você está Demitido E você Sorrir Para ele E dizer Não era o que eu queria Mas muito Obrigado Jesus está Dizendo Que é possível Meu irmão Minha irmã Você viver Acima Dessas Tempestades E a pergunta Que eu quero Fazer Para você Você está Disposto A aprender Essa técnica De Jesus Sim ou não Porque olha Só Uma coisa Que eu percebo Em relação A muitos Católicos É a facilidade Que nós Católicos Temos Para nos Desestruturar Desestruturar Quando sua vida Está bem Você é uma alegria Você é uma paz Você é um amor De pessoa Mas quando Pequenos problemas Acontecem Na sua vida Você desaba Você desmonta Você se destrói E muitas vezes O padre encontra Conta com você E fica até Assustado Esses dias Eu encontrei Uma moça No final De uma missa Ela chorava De gemer Sabe Quando a pessoa Chora tanto Que começa Até sair Catarro Pelo nariz Era essa A moça Uma moça Bonita Elegante Eu falei Gente Que figura É essa Chorando Assim Os olhos Vermelhos Vermelhos Eu falei Provavelmente Alguém Da família Dela Morreu E aí Eu cheguei Para ela E falei Filha Meus Sentimentos E ela Disse Para mim Padre Por que Que o senhor Está dizendo Isso Eu falei Não Provavelmente Você deve Estar chorando Assim Pela perda De algum Familiar Não Padre Não é Por isso Não É porque Meu namorado Terminou Comigo Eu falei Mentira Você me Apresenta Seu namorado Que ele deve Ser um Brad Pitch Os Católicos Eles se Desestruturam Por causa De qualquer Coisa Pequenos Problemas Já fazem Você se Desmontar Já te Fazem Desequilibrar A tal Ponto Que você Não quer Comer Você Não quer Ir Trabalhar Você Não quer Cuidar Das Suas Coisas Coisas Assim Do dia A dia Coisas Que acontecem Muitas Vezes Com Muitas Pessoas Jesus Não quer Isso Para você Jesus Quer Que você Seja Firme Como a Rocha Jesus Quer Que venha O que Vier Aconteça O que Acontecer Você Permaneça De pé Você Permaneça De cabeça Erguida Você Não Envergue A sua Coluna Você Não Desista De lutar Quem Concorda Quem Aceita Quem Toma Posse Dessa Palavra Aplauda O Senhor Jesus Mas para você Aprender Essa técnica Querido Isso é Como andar De bicicleta Não tem Teoria Não tem Aula Teórica Não tem Livro Que ensina Isso Isso é Na prática É no Dia a Dia É você É você Fazer Como Pedro É você Sair Do seu Barco É você Tirar O pé Daquilo Que para você Representa A segurança A tranquilidade Representa Uma zona De conforto E Pisar Caminhar Sobre os Seus problemas Você está com câncer É para caminhar Em cima Desse câncer Está desempregado É para caminhar Em cima Do seu desemprego Não é carregar O desemprego Nas costas Não é ficar Afogando No meio Do desemprego É ficar Por cima Dele Está com um filho Envolvido Com as drogas Caminhe Sobre isso Está com problema Conjugal Caminhe Sobre isso Padre Como eu faço Para conseguir A Bíblia Dá a dica Pedro Desceu E foi Caminhando Em direção A Jesus O texto Aqui de Mateus Ele não deixa Isso muito claro Os outros textos Deixam Quando foi Que Pedro Começou A afundar Diga para mim Quando ele teve Você poderia dizer Assim Padre Para eu caminhar Sobre os meus problemas Então O fundamental É que eu não tenha medo Eu poderia dizer Que Em parte Sim Se você não tem medo Do que está te acontecendo Se você não tem medo Desse câncer Se você não tem medo Desse desemprego Se você não tem medo Desse problema Na sua família Você já tem chance De caminhar Sobre ele O medo Te faz afundar O medo Te faz Perder as forças O medo Te impede De alcançar A vitória Mas Os outros evangelistas Deixam bem claro Que o que fez Pedro afundar Não foi o medo Sabe o que foi? Ele tirou Os olhos De Jesus Os outros evangelistas Deixam isso claro Ó Pedro Desceu da barca E ficou Olhando Para Jesus Enquanto Ele caminhava Com os olhos Fixos Em Jesus Ele não Afundava Então O que garantiu Para Pedro Ficar Por cima Das águas Foi que Os seus olhos Estavam fixos Em Jesus Ele não Olhava Para nada Ele não Olhava Para baixo Não olhava Para trás Não olhava Para os lados Não olhava Para cima Ele olhava Para frente Ele olhava Para Cristo De repente O vento Começou a soprar E Pedro Desviou O olhar De Jesus Quando ele Desviou O olhar De Jesus E olhou Para o mar Aí veio o medo Aí ele Começou a afundar Então os outros Evangelistas Deixam claro Para nós Que o medo Às vezes Não é uma Causa De você Afundar O medo É uma Consequência Do que Acontece Quando você Tira os olhos De Jesus Então aqui Está o verdadeiro Segredo Para você Conseguir Caminhar Sobre os seus Problemas E tribulações Manter Manter Os olhos Fixos Em Jesus Essa é A regra De ouro Para ficar Por cima Dos problemas Padre Por que Isso Manter os olhos Fixos Em Jesus Porque Se eu Mantiver Os olhos Fixos Em Jesus Eu não Vou afundar Primeiro Quando você Mantém os olhos Fixos Em Jesus Você fica Com a certeza De que Ele está Com você Por exemplo Em relação A uma doença A doença É as ondas Do mar Da sua vida Você quer Caminhar Sobre essa doença Você quer Ter superioridade Sobre ela Você quer Permanecer Equilibrado Em cima Dessa doença Manter Os olhos Fixos Em Jesus Quando você Mantém os olhos Fixos Em Jesus Você logo Conclui Jesus está Comigo O médico Diz que eu Estou doente Mas Jesus Está comigo O médico Diz que eu Vou passar Por uma cirurgia Mas Jesus Está comigo O médico Diz que eu Vou ter que Passar por um Tratamento De quimioterapia Mas Jesus Está comigo O médico Diz que eu Vou ter que Fazer uma Endoscopia Uma biópsia Mas Jesus Está comigo Eu estou Percebendo Que o meu Corpo Está machucado Eu estou Percebendo Que o meu Corpo Está ferido Que talvez Algo de grave Está acontecendo Comigo Mas se os meus Olhos estão Em Cristo Eu percebo Jesus está Comigo Eu não Eu não Tenho Eu não tenho Motivo Para desespero A segunda Coisa Que manter Os olhos Fixos Em Jesus Te garante Assim como Jesus conseguiu Você também Pode conseguir Imitando O comportamento Dele Fazendo Como ele Olhar Para Jesus Também Significa Tomar o Exemplo Dele Na sua vida Jesus Quando ele Caiu Jesus Quando ele Foi condenado Jesus Quando ele Foi traído Por Pedro E até mesmo Por Judas Ele brigou Ele xingou Ele reclamou Não Ele perdoou Então eu também Vou fazer isso Eu vou perdoar Meu marido Eu vou perdoar Minha esposa Eu vou perdoar Meu irmão Que me traiu Eu vou perdoar Meu colega de trabalho Que tramou A minha demissão Eu vou perdoar Meu patrão Que prejudicou A minha imagem Na empresa Eu vou perdoar Porque eu tenho Os olhos fixos Em Jesus Eu faço Como ele Eu imito ele Eu reproduzo Na minha vida O comportamento Dele E a terceira Coisa Que acontece Quando você Mantém Os olhos Fixos Em Jesus Jesus Passa A dar Para você O poder A glória O espírito Que habita Nele Está percebendo Está percebendo Agora querido A importância De você Manter Os olhos Fixos Em Jesus Não é no padre Não é no bispo Não é no pregador É em Jesus Não é no seu pai Não é na sua mãe Não é no político Que prometeu Que vai te dar emprego É em Jesus Não é no médico Não é no cirurgião Não é no psicólogo Não é no psiquiatra É em Jesus É em Jesus Querido Para você Ficar por cima Para você Não afundar Crava seus olhos Nele E não tira nunca mais Faz igual Ana Carolina E seu Jorge Cante pra ele Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou parar De te olhar Não é uma promessa Que eu estou te fazendo Porque eu não tenho O poder de te prometer nada Eu sou pecador Igual você Talvez mais do que você Eu sou fraco Como você Como Pedro Eu não tenho nada Pra te dar Querido A única coisa Que eu tenho E mesmo assim Muito limitado É isso Que eu nem sei Se é um dom De falar de Deus Pra você Quem está te garantindo Isso É a palavra De Deus Olha Pra Jesus Mantenha Sua atenção Nele Já levanta Pensando nele Foca nele Não olha Pro lado Não olha Pro outro Não olha Pra trás Não olha Pra baixo Olha Pra ele Ai padre Mas o médico Disse que a cirurgia É amanhã Não olha Pra cirurgia Olha Pra ele Ai padre Mas eu estou Desempregado Eu cheguei em casa E vi a conta Chegou E disse que vai cortar Minha luz Não olha Pra luz Não olha Pra conta Olha Pra ele Meu filho Padre Meu filho Está usando droga Não olha Pro seu filho Olha Pra ele Pra Cristo Quando você Olha Pra Cristo Você vai recebendo A força De não afundar Mas no momento Que você desvia os olhos Você começa a afundar Você começa a sentir Que a água está fria Você começa a perder o fôlego Não deixe isso acontecer Mas padre Se acontecer Se acontecer Faça como Pedro Grita o nome dele Senhor Socorro Jesus Pelo amor de Deus Me ajuda Eu estou caindo Eu estou afundando Eu estou morrendo Eu estou entrando em depressão Chama ele Ele vai vir Vai te segurar pela mão Vai te levantar de novo É claro Ele vai te dar um sabão Como ele deu em Pedro E vai dizer pra você Oh sujeitinho Sem fé Oh cabeça dura Por que você não seguiu Os conselhos do padre Wagner Não olha pro mar Não olha pra baixo Não olha pra trás Olha pra mim Se você tivesse olhado pra mim Você não ia afundar Aí você diz pra ele assim Ah Jesus Mas você sabe como é que é Até Pedro olhou e tal Eu sou humano e tal Jesus vai dizer pra você Olha Eu não quero que isso aconteça não Problemas vão vir na sua vida Fique sabendo disso Mas eu quero que você ande por cima deles Eu não quero ver você de cabeça baixa Eu não quero ver você chorando pelos cantos da casa Eu não quero ver você como um derrotado Uma derrotada Eu quero ver você de cabeça erguida Andando em cima das ondas do mar Proclamando para o mundo inteiro Que o seu Deus É o Senhor dos exércitos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo